Olá, senhores! Pedro Nogue na área para mais um vídeo do Elombre. Você já ouviu falar na expressão treinamento comportamental? A ideia é bastante simples. Imagina que você quer aprender uma nova habilidade, tipo jogar tênis. Se você quiser jogar bem, precisa fazer aula de tênis. E aí o professor vai te dizer na aula o que você deve ou não deve fazer para conseguir mandar a bolinha do outro lado da quadra. Aí você vai repetir esse golpe aula após aula para ir se aperfeiçoando nele. Isso é um treinamento, no caso, um treinamento esportivo. O treinamento comportamental segue a mesma lógica. Você define um objetivo, traça uma estratégia e começa a praticar. Posto isso, vamos ao nosso tema do vídeo de hoje. Uma pergunta que a gente recebe direto lá no Instagram do Elombre é sobre como se tornar uma pessoa mais autoconfiante. O primeiro passo, na minha opinião, é eliminar certos comportamentos que sabotam silenciosamente a nossa autoestima no dia a dia. Bora dar uma olhada, então, em 10 coisas que as pessoas autoconfiantes não fazem e que você não devia fazer também. Número 1, se comparar com os outros. Esse é um dos hábitos mais tóxicos de todos. Você só tem que ser melhor do que uma única pessoa, a pessoa que você era ontem. Número 2, ostentar. Quando você é seguro de si, não precisa ficar tentando impressionar os outros. Número 3, falar mal das pessoas. Colocar os outros para baixo é um sintoma clássico de quem está querendo se valorizar. Se você é autoconfiante, não precisa diminuir ninguém para se sentir bem com você mesmo. Número 4, entrar na defensiva. As pessoas autoconfiantes sabem ouvir críticas construtivas. O motivo é que elas não veem isso como uma ameaça, e sim como uma oportunidade de melhorar. Número 5, criar desculpas. Todo mundo erra, a questão é como você lida com o erro. Uma pessoa autoconfiante assume o erro, diz sinto muito e toma uma atitude concreta para evitar que aquilo se repita de novo, sem ficar procurando um monte de desculpas para si mesmo ou para os outros. Está curtindo esse vídeo? Então encaminha no ato para um amigo seu que está precisando ouvir essas dicas também. Voltando agora para a lista das atitudes que as pessoas autoconfiantes não fazem. Número 6, achar que sabe tudo. Quem é autoconfiante sabe lidar com os pontos de vista diferentes. Até porque o contato com novas ideias é enriquecedor para a nossa evolução pessoal. Número 7, viver com a cabeça no futuro. É claro que é importante traçar planos, ter projetos, metas e assim por diante. Mas isso tudo deve guiar suas ações no presente, senão não vai adiantar nada. Então não adianta viver excessivamente preocupado com o dia de amanhã. Número 8, exigir a perfeição de si mesmo. Ser autoconfiante é ter consciência das suas qualidades e falhas e saber lidar com isso. Claro que você deve tentar ser uma pessoa melhor todo dia, mas sempre lembrando que perfeição é algo que não é atingível. Número 9, ter carência de atenção e de elogios. Se você reconhece o seu próprio valor, não precisa ficar buscando a aprovação alheia o tempo todo. Número 10, para fechar nossa lista, se remoer pelo passado. As coisas que aconteceram lá atrás ensinam lições valiosas para a gente. Mas a vida é o que está acontecendo aqui agora. Olhar para trás para aprender é bom, mas ficar revivendo aquilo na sua cabeça é ruim. E aí, o que você achou dessas dicas? Se você também tiver algum conselho sobre autoconfiança para os outros inscritos do Elombre, deixa aqui nos comentários, porque às vezes uma dica sua pode mudar a vida de alguém. Um grande abraço e até o próximo vídeo do Elombre.